o salve rapaziada eu vim trazer um vídeo bem rápido aí para quem não sabe como que faz para pausar ou ativar o as atualizações do windows é que no caso seria o windows update né a forma mais simples é você vir aqui na barra de pesquisa né aí você digita update desse jeito o p date aí quando você digitar isso vai aparecer essa configuração que ao verificar se a atualizações ou esse daqui ó configurações do windows update você clica nele vai abrir isso aqui na por padrão ele vem ativado só que há momentos que você pode clicar aqui ó pausar atualizações por sete dias né esse daqui eu recomendo deixar desativado porque aquele mesmo já diz ó obtém as atualizações mais recentes assim que elas estiverem disponíveis ou seja esteja entre os primeiros a obter as atualizações correções e melhorias que não são de segurança mais recentes à medida que elas são lançadas se você deixar ativado ele vai começar a baixar automaticamente atualizações que foram lançadas mas que ainda não são aquelas que são obrigatórias aqui é isso não é muito bom porque às vezes pode dar algum problema por você instalar isso aqui por padrão é bom sempre atualizar quando já tem algum update aqui alguma atualização definitiva né porque essas que eles lançam assim é muito recente às vezes eles vêm com algum bug algum erro pode dar algum conflito aí com algum outro programa é uma das coisas que mais está acontecendo comigo aqui é relação ao programa aqui da placa de vídeo né amd adrenalin esse esse programa aqui né o software da placa de vídeo é muito problemático né para quem tem uma rx 580 ou superior sabe que os drivers aqui da placa de vídeo da amd a maioria né maioria das placas amd dá conflito com windows né então é recomendável deixar isso aqui desativado esse daqui é bom você pausar quando você vê alguma notícia você tá vendo lá no youtube um monte de gente falando que houve alguma atualização no windows que está dando algum problema com alguma coisa relacionada a algum outro programa ou ele está dando algum tipo de conflito né geralmente acontece isso não sei porquê mas infelizmente eles lançam essas atualizações que na teoria era para corrigir arrumar às vezes começa a dar vários bugs aí né entre diversas outras coisas então quando acontece esse tipo de coisa deixa pausado né então você clica ele deixa pausado se você não é ativar manualmente ele fica até sete dias né aí ele até avisa aqui ó atualizações e pausa seu dispositivo não estará atualizado enquanto as atualizações estiverem pausadas as atualizações serão retomadas em 14 do 10 que depois de sete dias né às vezes só que é bom também quando você tá jogando fazendo live porque aí às vezes por algum motivo misterioso às vezes ele não obedece essas coisas que não alterar horário ativo né que no caso isso aqui ó é é o momento em que o windows não vai fazer atualização né ajustar automaticamente o horário ativo para esse dispositivo com base na atividade é isso aqui se você deixar ativado ele vai perceber o horário que você usa o pc né e o momento que ele não tiver em uso ele começa automaticamente fazer o update nesses horário que você não vai estar mexendo no computador isso se você deixar o computador ligado nesses horários inativos né mas não é tão interessante deixar isso ativar né aqui mesmo ele já explica não define o horário ativo para nos informar quando você normalmente usa este dispositivo o dispositivo não reiniciaremos automaticamente o dispositivo durante esse período então tem essas coisas também né aí se caso você quer deixar ele é ativado vai simplesmente apertar aqui novamente né e aqui tem as opções avançadas disso né ao entrar aqui tem algumas opções aqui que eu particularmente deixo tudo desativado né porque senão ele vai começar reiniciar seu pc sozinho vai começar a baixar em momento que você tá jogando e atualmente quando você baixa atualização ele ele consome muito do processamento do computador não sei se é porque eu tô com um ssd único aqui né não sei se é por causa disso também mas ele consome bastante processamento aí do pc principalmente se o computador for um computador bem é básico que não tem um processador potência esse tipo de coisa e aqui tem a opção aqui embaixo também de pausa atualizações e ele explica a pausa e temporariamente a instalação das atualizações neste dispositivo por até 35 dias quando você atingir o limite de pausa o dispositivo precisa obter novas atualizações para que você possa pausar novamente então aí tem essa opção né pausar até aí você pode definir uma data né você escolhe aqui ó terça-feira 15 de outubro tem todo esse negócio né mas isso que não é nada interessante né é bom você fazer pelo modo normal aqui mesmo né então basicamente é isso né para quem não sabia que tinha essas opções às vezes você repara que o computador reinicia sozinho né não há necessidade de você ficar instalando só porque apareceu ali né automaticamente então para isso não acontecer basta simplesmente você pausar é ou fazer isso aí que eu mostrei aqui né deixar ativado ó receber atualizações para outros produtos dados quando você atualizar o windows você pode deixar ativado ou desativado dependendo do que você quiser aí ó baixar atualizações e conexões limitadas é também não é interessante né reinicie o dispositivo assim que possível quando uma quando uma reinicialização for necessária para instalar uma atualização o windows exibirá um aviso antes da a reinicialização o dispositivo deverá estar ligado e conectado se não se deixa isso aqui ativado fica aparecendo aqui no canto do relógio uma notificação de novo windows vai se reiniciar aí você tem que ficar ficar toda hora apertando ali se você quer reiniciar ou adiar eu não sabia disso então ficava aparecendo aqui antigamente né e aí eu ficava toda hora apertando para adiar apertando para adiar então melhor você deixar desativado e fazer isso manualmente né aparecer alguma atualização aqui eu aperto para atualizar né se ele não atualizar sozinho aí se tiver alguma atualização aqui no canto do relógio vai aparecer o símbolo do windows aqui com uma cor laranja indicando que precisa reiniciar o computador para atualizar e aí você vem aqui no menu né pode clicar com o botão direito do mouse e aí quando você apertar em desligar vai ter mais uma opção aqui reiniciar e atualizar alguma coisa assim se você apertar só no reiniciar às vezes ele não atualiza então você pode tem que apertar no botão né que aparecer um quarto botão aqui que às vezes acontece isso então basicamente é isso para quem não sabia essa forma que eu costumo fazer no meu caso né mas basicamente é assim que que você pausa ativa as atualizações do windows